No Vale do Mucuri, na cidade de Ouro Verde de Minas, teve programação especial sobre esse assunto. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão em casa acompanhando a gente por esta edição do MG Record. Como a gente viu aí, ações como essas estão sendo realizadas em várias cidades do país. E claro que em Ouro Verde de Minas, Ouro Verde de Minas não pôde ficar de fora. São ações que celebram o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essas atividades fazem parte da campanha Faça Bonito, Proteja as Nossas Crianças e Adolescentes. Como a gente vê aí nas imagens, ao som de vários instrumentos musicais, com faixas, cartazes, apitos, balões, estudantes, servidores públicos. E a população saíram pelas ruas de Ouro Verde de Minas em caminhada. Além disso também, nas escolas municipais houve palestras e rodas de conversa. Então, todas essas atividades também fazem alusão ao crime do dia 18 de maio de 1973. Crime contra uma criança de 8 anos que foi sequestrada, abusada e assassinada no Estado do Espírito Santo. E essas ações lá na cidade de Ouro Verde de Minas contaram com o apoio das Secretarias de Educação, com assistência social do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, da Câmara Municipal e, claro, de outras instituições. Mas, Saulo, por mais que ações como essas são realizadas, os dados ainda são bastante preocupantes. Por quê? O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou nesta semana que só de janeiro a abril deste ano foram registrados quase 18 mil casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Agora, em relação às denúncias, foram quase 70 mil no país também no mesmo período. Ou seja, houve um aumento de 70% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. E só lembrando que o número para denúncia, para denunciar casos como este, é o DISC-100. Eu volto com você, Saulo.